Olá, tudo bem com vocês? Aqui é Maria Amélia de Alvarenga Drummond, eu sou nutricionista e especialista em educação nutricional. Então hoje eu estou aqui para falar de horário, e horário é regra. Então a gente tem que entender que muitas vezes hoje as crianças estão sendo delegadas, ou seja, a educação nutricional da criança também está sendo delegada a terceiros. Muitas vezes a criança passa meio período com os avós, muito tempo essas crianças ficam nas escolas, então muito tempo essas crianças ficam com babás, porque hoje todo mundo às vezes tem que trabalhar muito, o tempo está muito corrido. Então gente, essa criança às vezes está sendo cuidada por alguém que não tem essa noção de regra para horário e para qualidade alimentar. Muitas vezes essa criança já tem uma dificuldade de aceitar novos sabores e de aceitar sabores mais saudáveis na hora de um almoço, por exemplo. Então a mãe chega do trabalho, o almoço está pronto e o menino começa a enrolar. Isso é uma queixa muito comum. Como é que essa criança vai ter um apetite para aceitar sabores mais saudáveis, mais naturais, sendo que todo dia 10h30, 11h da manhã ela está comendo biscoito. Ela está comendo lá peti suí, iogurte industrializado e com mamão de biscoito, às vezes um pacote de biscoito. Então é muito difícil para essa criança ter um apetite saudável comendo alimentos que vão tirar esse apetite quase que na hora do almoço. Então é importante regra, é importante os pais delegarem para essas pessoas que cuidam essa informação e estimular cada vez mais dentro da casa bons hábitos. Eu sei que é difícil, mas isso é uma dica. Dê alimentos que estimulem o apetite. Comece desde novinho a criar regras, porque senão lá na frente fica mais difícil. Se uma criança foi condicionada que todo dia 9h30, 10h da manhã ela come um alimento que estimula o apetite e ao mesmo tempo é saudável, essa criança 11h30, meio dia, ela vai ter um apetite mais voraz para pelo menos ter mais interesse em provar alimentos mais saudáveis na hora desse almoço. Então isso também vale para o período da tarde, né? Cuidado com os lanches, cuidado com os horários, com que às vezes as pessoas, né? Seja a escola, seja a babá, seja os próprios avós, estão oferecendo próximo do horário das principais refeições, né? E como a Nome já disse, uma principal refeição ela é muito importante, porque ali é onde a criança vai comer a proteína, é ali onde ela vai comer as fibras, as vitaminas, os sais minerais, os vegetais, né? Então é muito importante que esse pai, essa mãe tenha a consciência de que quem está cuidando, né? Ofereça o melhor ao seu filho, nos horários mais corretos, na quantidade certa e na qualidade dela. Então fica a dica, um forte abraço e até o próximo vídeo. Ah, curta o nosso canal NutriChefes e Patinga e conheça o trabalho maravilhoso do NutriChefes que está indo para todo o Brasil. Está virando franquia, hein? Brasil inteiro, nos acompanha. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau!